Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos hoje renovar a nossa consagração, a nossa entrega, a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Imaculada. Entregar a nossa vida aos nossos familiares, ao Imaculado Coração de Maria, e que por meio dela possamos estar unidos ao Sagrado Coração de Jesus. Ela é o caminho que leva a Cristo Jesus, que é a verdadeira vida. Devemos estar unidos a esta videira, onde nós somos os ramos. E através desta união com o amor de Nossa Senhora, vamos permanecer ali unidos, porque sozinhos nada somos. E em nenhuma outra criatura, como em Nossa Senhora, aconteceu tanta perfeição desta união, que Deus vivesse nela e ela vivesse em Deus. Entre Deus e Maria houve uma relação, uma união muito íntima. Deus habitou no seu ser, em toda a sua plenitude, no seu ventre, fazendo de Nossa Senhora o seu templo sagrado. E Maria viveu em Deus plenamente, entregue a total realização dos planos do Pai em sua vida. Que a este exemplo, exemplo desta entrega total, deste sim a Nossa Senhora, também possamos dizer o nosso sim a Deus todos os dias. Nas ladainhas, nós invocamos Maria como Rainha da Paz. Nossa Senhora nos prometeu que a paz virá sobre o mundo, se nos consagrarmos ao seu Imaculado Coração. Desde o princípio, nós temos que crer, temos que nos comprometer e viver essa consagração ao Imaculado Coração de Maria diariamente. Fazendo de Nossa Senhora a Nossa Mãe, dona do nosso coração, da nossa vida, e oferecendo a cada manhã, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, as nossas obras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, ao seu amor de mãe, simbolizado pelo seu Imaculado Coração. Vamos fazer tudo pedindo a sua bênção maternal. E vamos fazer tudo para agradar o coração de Nossa Senhora e, consequentemente, agradar o coração de seu Filho, Jesus Cristo. Vamos, então, renovar a nossa consagração à Nossa Senhora, hoje e sempre. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso eu vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Amém.